Olá a todos, eu fico feliz com esses músicos. Eu sou fã de música. Eu fico com olhos desse tamanho. Quero agradecer o comitê. A igreja aqui. A coisa dos irmãos, esse mês, tem sido um mês, bem florido para mim. Mas tem sido uma bênção do Senhor, não é? Tem sido algo importante que nos traz a alegria de estar aqui. Eu estou em uma reunião de aniversário da noite, com dois vizinhos. Mãe tem uma reunião de muitos que estão malados, com dois vizinhos. E é um pastor, o coelho, nosso coordenador da 14ª região. Eu não podia deixar de estar aqui. Eu quero mencionar que os irmãos, o tema, o texto que foi passado para nós, que é Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e 21. Diz assim da nossa Bíblia. Diz assim da nossa Bíblia. Meus amados irmãos, A palavra Apocalipse quer dizer Parola Apocalipse quer dizer Fim das coisas O livro da revelação Assim como temos o princípio que é o livro de Gênesis Temos também o livro do Fim, Apocalipse. Ninguém é assim o livro de Fim que é Apocalipse. Essa aqui é uma das últimas, das sete cartas, a última carta escrita na Laodiceia. E Texas é uma das últimas letras que lhe foi escrita na Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade muito rica. No templo de Laodiceia nesta cidade havia muitas águas térmicas, assim, águas térmicas, para que o povo viesse a participar. E por causa disso que o Senhor escreveu ao anjo da igreja de Laodiceia, Fazendo uma comparação, Oxalá fora quente ou frio. Porque se fosse morno, ele ia vomitar isso. Mas se meus irmãos, Eu quero dizer algo para os irmãos, A igreja de Laodiceia representa a nossa igreja hoje. E eu represento a nossa igreja hoje. E que nós vivemos no tempo do fim. Das quatros dispensações, Nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Ela tem um convite aos vencedores. Se você vencer, como quer dizer, Você vai acertar comigo. Agora se você não vencer, Realmente não vai chegar lá. Representa para nós os vencedores. Quem sabe o quer representante ou não? Numero um, Numero um, É o que perseverar até o fim. Esse mundo que persevera até o fim. Porque a Bíblia diz, Aquele que persevera até o fim. que esses são os únicos que perseveram na fé, outra coisa que temos que vencer é que nós vivemos. Porque nos dias que vivemos, há muitas atrasões mundanas, muitas coisas que vem trazendo o cristão a ficar burro, porque não dizer, vai apostar-se na fé, apostar-se na fé, quer dizer abandonar a fé, e a Bíblia ensina nós em 1 Timóteo capítulo 4, dizendo assim, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, que nós vivemos em 1 Timóteo capítulo 5, 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 Você que dizes que rico sou, e de nada tenho falta, mas tinha um requisito ali. Eu sabia que era pobre, cego, e além de tudo, nu. Então por isso que o Senhor escreveu esta carta para a notícia, para dizer aos cristãos da época, e que serve para nós hoje. E nós temos que ter uma posição, não é aquele tipo de crente que na igreja é crente. Ele precisa ter uma posição, servir a Deus. Qual o bando? Porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores Servir a Deus e a mamã E a igreja de Laodiceia servia as riquezas E por isso que foi dito para ela Você que riquezas, que riquezas estão riquezas E de nada tenho falta Ela precisava voltar E veja que ela estava fora da porta Veja que naquela oportunidade foi dito aqui um versículo antes Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta Entrarei em sua casa Se arei com ele E ele comigo Boa Aleluia Nesta manhã O Senhor que está na tua casa Ele quer ser com você nesta manhã Ele quer que você seja uma pessoa vencedora Mas primeiro ponto nós temos que vencer o inimigo Se você vir aqui no capítulo 4 No capítulo 4 No capítulo 4 O inimigo também fala a mesma coisa E nesta manhã Querida igreja Eu me abri como homem de Deus Eu me abri como homem de Deus Para dizer amo para vocês Não é mais tempo de viver coxada de nós pensamentos Precisa Precisamos servir a Deus Com o coração Com a alma Com a alma E com o Espírito O corpo, alma e Espírito Seja irrepreensível para o dia da vida do Senhor Quando eu vejo essa palavra Quando eu vejo essa palavra Quando eu vejo essa palavra Eu posso dizer para os irmãos Eu posso dizer para os irmãos Quantas pessoas que não vencem a carne É uma das piores E uma das piores pecados dos nossos dias E está lá em carta 519 As obras da carne A primeira coisa que temos nestas obras Chama-se prostituição Então isso vem trazendo um baque Vem trazendo a queda do ser humano Foi a queda Claro Quem perdeu o rei Mas veja que tem consequência depois Por exemplo Davi Davi era um grande guerreiro E veja que um grande guerreiro Mas com a queda que ele teve Mas com a queda que ele teve Ele pagou o preço caro Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês hoje Aos vencedores Aos vencedores Como Cristo venceu Venceu a morte Venceu a cruz Venceu a sepultura Venceu a sepultura E veja que ressuscitou glorioso Poderoso forte e subir ao céu está sentado ao topo de Deus intercedendo por mim por você nesta hora para que você creia nele para que você tenha ele como teu guia e ele está dizendo para você eu te ajudo a Isaías 41 e 13 tem um texto que diz que o Senhor toma nós pela mão e diz eu te ajudo quem sabe nesta manhã você está indeciso na sua vida precisando de um encontro com Deus ele está aqui de braços abertos para te amassar ele é comparado ao pai do filho próprio quando ele viu o filho voltando ele olhou de longe e disse assim lá vem meu filho lá vem meu filho e ele abraçou ele ele abraçou ele ele abraçou ele recorreu ele de volta para sua casa fez a festa naquele dia nesse dia nesse dia tem alguém aqui que vai fazer os anjos fazer a festa no céu porque vai se arrepender aqui o apocalipse tem sete promessas aos vencedores que maravilha diz que os que venceram serão vestidos de branco para a minha rubla que maravilha vestidos de branco para a minha rubla e eles já estão todos então e sim é ser Continue firme Não deixe de Jesus Pode vir a luta que vier Não saia da igreja Continue E Deus vai dar vitória Temos problema financeiro Tem problema conjugal Tem problema na firma Tem problema na empresa Mas tem outra coisa Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem nunca vai contra nós? Amém Rima vaga viva, gente Eu vejo a glória De Deus nesta manhã Aleluia Aleluia Deus está nesse controle aqui Será que controla O primeiro dia que eu conversei O comitê de você O comitê de você Eles me disseram assim Em uma reunião Que nós queremos A palavra Eu disse Então está comigo O que eu gosto é da palavra Crente Não vive por vento De doutrinos que tem aí fora Não vive por vento De doutrinos que tem aí fora Aleluia Por isso que a igreja Precisa ser arraigada Na palavra Aqui a igreja de Laodiceia É arraigada da riqueza E eu tenho arraigada da riqueza O senhor aconselhou O senhor aconselhou O senhor aconselhou Dizendo assim O senhor aconselhou Para colocar nos seus olhos Por que eu merecei Para que eu me descer Para que eu me descer E além disso E a presença Tinha mais outra coisa Que a pila apagar Era para se vestir A vestimenta para salvação Certo Certo É isso que precisamos É isso que precisamos É isso que precisamos Nós precisamos ter visões espirituais Nós precisamos ter visões espirituais E mesmo quando Esteve Ele nos cabia Ele estava sendo arraigada Naquele dia Ele nos cabia Ele dobrou seus joelhos E olhou para os céus Ele viu o céu aberto E ele viu o senhor em pé Tanto no trono Esperando ele para chegar lá Mas na manhã O senhor está em pé esperando por você Ele está parado Quem sabe apetrejado Mas ele quer te reconciliar Mas ele quer te reconciliar Nesta manhã Fazer devoção Por favor dos céus também Para você entender O plano dele na tua vida Você também se é um vencedor O que te impede de você A Bíblia diz que A Bíblia diz que Todas as coisas são possíveis Aquele que crê A Bíblia não diz que tudo é melhor É possível a todo mundo que corre E se você crê hoje Tu vem Vai ver a glória de Deus Seu cué É muito mais Mas eu queria ver Que vários textos aqui Estive observando nesta manhã E eu queria dizer Só mais uma coisa Olha aqui A promessa é Para os vencedores A promessa é para o mundo Que vencedor É para você É para o mundo Que vencer o mundo Que batalha de igreja no próximo mundo Está aqui na casa do Senhor O que o mundo E as suas concupiscências Passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre É muito irritante Que a batalha Não luta de igreja Não luta de igreja Aleluia Amém Eu quero pedir Que descez em vocês Eu vim de gelar E eu vou orar com vocês E eu vou orar com vocês Mais eu quero orar com vocês Eu vim de gelar Vim de gelar Ou mesmo que lhe debate O Cristo Ou mesmo que batalha Ou polupe de vant A luta está difícil apesar de se sentir uma batalha ali difícil ali, ele realmente pesa Senhor, você diz assim, eu devo voltar para desistir Ou quem é a pilfua ou quem é volonté para o campeonato lá, pode abandonar Venha que eu vou lá para você Vini, vini, apoie-vos, por favor É que você tem que fazer um concerto com Deus Ou mesmo que virem fazer um acordo com você É que ele até me roubou com o seu joelho Ou é que ele não frene, vinde, vinde A vitória vai trabalhar para nós Ou mesmo que virem, vamos ver com a batalha Vini, vini Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui